Olá, eu sou a Giovanna Ferraresi. Oi, gente, sou o Vitor Han. E hoje a gente vai falar sobre tie-dye, uma tendência que foi super febre nos anos 70, volta com tudo nessa estação. As estampas têm essa pegada bem artesanal, que deixam qualquer look muito mais estiloso, do jeitinho que a gente gosta. E a gente seleciona alguns looks pra vocês. O vestido com shape soltinho é bem despojado. Pra deixar o look mais moderno, que tal trazer a sua básica branca por baixo? Eu adorei. Deixe o tie-dye invadir o seu armário. Combine peças com a mesma estampa. E se preferir, use a camisa aberta com uma básica branca por baixo. E esse look que aposto de vez nessa padronagem. Eu amo. A camisa é mais arrumada e deixa os shorts com uma pegada mais cool. Combine com regata básica e tênis. A t-shirt é o toque urbano que faltava no seu armário. Combine com jeans pra deixar o look mais casual. O tie-dye atravessou algumas décadas e veio parar direto no seu armário. E agora que você sabe tudo sobre essa tendência, é só investir nela sem medo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.